Fala meu povo, bem vindos a mais um vídeo, quer dizer, o primeiro vídeo deste ano de The End of the Fucking World, parte 2. Então, pequena retrospectiva antes da gente começar esse vídeo aqui efetivamente. Na época que estreou a primeira temporada, a gente adorou a série, ficamos viciados, fizemos mais de um vídeo aqui no canal e a gente chegou a fazer inclusive um vídeo questionando se teria ou não segunda temporada, porque o final da graphic novel é o James morrendo. E aí a gente ainda questionou no vídeo, falando assim, cara, será que vai ter? E se tiver, será que o James vai estar vivo? Eles vão fazer um final diferente da graphic novel ou eles vão seguir o mesmo final que tá lá e que todo mundo já leu? E a gente apanhou de metade dessa internet aí da nossa vida? Dizendo que a gente tava doido, que a Netflix não ia gastar dinheiro, não ia rasgar dinheiro. Não tinha sentido em fazer uma segunda temporada. E a gente falou, não gente, tem sentido. Porque ficou ambíguo. Exato. E as pessoas disseram, não, as pessoas disseram que não podia ter sem o James. Que era óbvio que a Netflix ia mudar o final e tudo mais. A gente falou, nada é garantido no mundo da Netflix. É dado o momento da gente falar sobre isso e descobrir. Porque assim, saiu o trailer. Sim. Tu assistiu? Não. Nem eu. É. Então a gente veio aqui reagir ao trailer. E já trazer teorias sobre a segunda temporada. Eita. Afinal de contas, dia 5 de novembro, terça-feira agora, estreia a segunda temporada de The End of the Fucking World. E aí a gente vai saber o que será do destino de James e Alissa. Esse Bonnie e Clyde de... Esse Bonnie e Clyde muito louco. Dos tempos modernos. Bora lá. Mas antes disso, Panda, me diz um pequeno recado. Se você curte o nosso trabalho, se você tá aqui todos os dias assistindo o nosso conteúdo, assistindo as lives Plantão Nerd, cobertura de séries, inclusive amanhã segunda-feira, dia 4 de novembro, a gente começa uma nova cobertura de uma nova série His Dark Materials, que estreia agora. Se você curte tudo isso, saiba que todos os nossos conteúdos são um oferecimento do Apoia-se, que é o grupo de apoio do Coxinha Nerd, a galera que curte o nosso trabalho e apoia o nosso trabalho mensalmente. Então se você tá aqui sempre no canal, gosta do trabalho que a gente faz e gostaria de participar de um grupo no Telegram com a gente, além de outras coisinhas muito legais que tem dentro do Apoia-se também, o link pra participar tá aqui na descrição, coxinha-nerd.com.br barra Apoia-se e você pode ler todas as metas, todas as recompensas e se tiver qualquer dúvida, lá no final da página tem um formulário de contato que você pode mudar pra gente e a gente bate um papo com você. Beleza? Beleza! Agora a banda que eu quero assistir, que só a gente, no mundo, ainda não viu esse trailer de The End of the Fucking World. É porque a gente guarda, é que nem um vinho. Mas eu também tô sendo dramática, esse trailer saiu exatamente há quatro dias. ou seja, sabe, não tem tanto... Depois ele tinha saído, tinha, tem três meses de tanto drama que você tá fazendo. Não, é porque eu tô nervosa mesmo querendo ver. Bora, Panda Mendes! Bora, Crisiqueira! Alissa! É isso aí, ó! Morreu, viu? Calma! Ih, ela tá grávida! Oi? Ela ficou grávida! Ela tá vestindo de noiva! Gente, eu amo essa vez! Ela tá indo casar! É! Com quem? Tá sozinha! Será que ela tá pensando tudo isso? Quem é essa? Ah, aquela... Hum... Ah, aquela detetive! Você era o pai dela, né? Ah, mas isso é a cena da primeira temporada. A do carro é da primeira. Eu acho que ela vai fugir de novo. Caraca! Não vou andar nenhuma pista do moleque! Não é impossível. Eu acho que ele morreu! Ela estaria de novo por quê? Ela o quê? Ela estaria vestida de noiva por quê? Eu acho que era bom você abaixar só um pouquinho essa tela por conta da música. O som. Agora já foi, né? No finalzinho. Então, vamos lá. O que já sabemos sobre a segunda temporada de The End of the Fucking World? A Netflix já anunciou na sinopse da segunda temporada que a história da segunda temporada se passa dois anos depois do final da primeira temporada. Sim. Então, termina aquela história da primeira temporada, dois anos se passam e aí começa efetivamente a história dessa temporada aí. Então, ela pode ter ficado grávida, o Denei nascido, ela encontrou uma nova pessoa. Então, onde você tirou grávida? Aqui, vou te voltar aqui. Tá aí, ó. Tá certo? Ela se olha no espelho. E aí o bebezinho aí, ó. Que bebezinho, gente? Não é? É água. É água? É. Ah, é água. Eu jurava que era tipo uma câmera dentro do óvulo e ele se formava assim. Nossa, não. É só sangue saindo ali, ó. Ah, ela veio se limpando. É água com sangue, é. Não, imagina. Eu tô, gente, é onde panda tá vendo um bebê ali conjurado no meio do negócio. Enfim, agora, mas é um vestido de noiva. Efetivamente, é ela entrando na igreja. E ela não tá feliz. Não, claro que não. O melhor amigo dela, barra lover da vida dela, morreu. Ele morreu, gente. E assim, eu acho que zero chances da gente realmente ver James, a não ser que seja através de flashback, porque assim como na graphic novel, James morreu no final da história. Eita, será, cara? Sim. Mas aí todas as nossas teorias fazem sentido se isso realmente acontecer. Não é, porque assim... Então, não era o pai, não. Tu viu? Era detetive. Não, não vi. Era detetive. É, ó. Que tava quando ela sai com o carro? E, ó, é a detetive. É? É, parece. Fiquei um pouco em dúvida. Será que era a Greyjoy e volta? Lembra que era a Greyjoy e a outra detetive? Será que ela volta? Seria legal. Enfim, o que eu sei é que existe uma mulher que é... Aí eu não sei se é a detetive. Pode ser que seja. Na sinopse tá escrito que dois anos depois, uma mulher obcecada pela história deles, da Alyssa e do James, começa a investigar novamente tudo o que aconteceu. Porque eu não sei se vocês lembram, mas morreu uma galera na primeira temporada por culpa deles. É. E aí essa mulher meio que começa a ver, talvez seja a detetive, que não superou o caso. É tipo o cold case dessa detetive. Ah, e aí ela, tipo, é afastada. É, pode ser. E aí ela pra exorcizar os próprios... Aí ela vai atrás da Alyssa, que foge quando percebe que o passado voltou pra aterrorizar ela. Não, mas ela vai atrás da menina que tá mal. Eu acho que tá vivo, eu acho que o James tá vivo, Cris. Você acha? Eu acho que vão tratar ele como morto, ele vai ficar desaparecido dois anos. Mas ele volta pra salvar Alyssa. Não, pra investigarem, né? Porque ele ficou como culpado de todas as mortes. Sim. E ele, dado como morto, meio que morre junto com ele. Morre tudo, sim, sim. Mas e se a morte dele foi forjada? Ele tomou o tiro. Será? Caraca. Aí ela casa e aí no dia do casamento ele aparece pra tirar ela do casamento pra fugir com ele de novo. Será? Não seria perfeito? Mas aí não seria uma repetição de plot da primeira temporada? Mas é isso que o fã gosta, Cris. Eu quero ver ele fugindo com ela de novo. Sério? Você quer ver isso pra sempre, toda vez? É porque eles são pra isso, eles nasceram pra isso. Pra fugir. Pra fugir. De qualquer coisa. É, Bonnie Clyde. Ai, sei lá, eu fico meio assim, porque eu acho que ela é uma personagem tão rica, ela é muito inteligente, essa menina. Então, mas eu acho que ele vai, ele na verdade, assim, não vai encontrar com ela pra fugir. É porque ele descobre da detetive e aí ele vai salvar ela. Tá. Porque a detetive tá doida. Então, uma curiosidade é que o nome do ator que interpreta o James está no casting da segunda temporada. É, mas tem flashback. E aí você pode falar assim, ah, mas pode ser flashback e tudo. Realmente, pode ser. Só que a partir do momento que ele não aparece em nenhuma imagem de divulgação, ele não aparece no trailer, a não ser com a roupa da primeira temporada mortinho lá na praia, a gente fica nessa dúvida. Se a Netflix tá fazendo um suspense. Claro que tá. Ou se ela realmente não vai colocar o James na segunda temporada. Cara, se ele não tiver, eu vou te falar que cai muito a série pra mim. Você acha? Porque é a química dos dois que funciona. É a evolução dos dois juntos que funciona. É, porque eu fico imaginando assim, nas possibilidades dela fugir sozinha. Tipo, é muito legal você ver a relação dos dois, dela ser muito louca e ele ser muito, tipo, ai, minha vida não vale nada e tudo. Porque ele é desses, né? Ele tem essa pegada de minha vida não vale nada. E aí fica aquela coisa de que ela é louca, faz umas coisas que ninguém espera, ele acha que a vida não tem valor, então eles ultrapassam o limite o tempo inteiro. Não sei, será? Eu acho que sim. Eu queria que ele voltasse de alguma forma, mas eu não sei se é efetivamente fazendo a mesma coisa. Eu não sei se eu tô preparada pra ver eles fugindo de novo assim. Tu tá? Eu tô. Comenta aí embaixo pra gente o que você acha que vai acontecer na segunda temporada de The End of the Fucking World. Lembrando, novamente, pra galera que tá aí falando, mas é óbvio que ele vai voltar, que nada é óbvio. Tudo aqui é teoria. Afinal de contas, ele morre na graphic novel. Eu não estou dizendo que talvez ele morra na graphic novel. Ele morreu... De fato. De fato, na história original, que só tem uma, e acabou, e beijos, e até a próxima, tchau. E aí agora... Quase que eu encerrei o vídeo nesse momento. Não, e agora a Netflix tá entregando essa continuação, que é uma continuação que não existia originalmente na mente do criador da história. Mas vai passar a existir, vamos fazer uma nova graphic novel. Eu acho, inclusive, que já lançou alguma coisa. É porque esse lançamento de The End of the Fucking World é muito lá na Inglaterra e tudo mais. Poucas coisas vêm aqui pro Brasil, você consegue muito online. Mas, enfim, comenta aí que eu quero saber se você já leu e se você acha que James volta para uma segunda rodada de fuga com a Alissa. Será? Eu acho que sim. Nervosa. Beijo! E terça-feira, então, a gente se encontra na maratona de The End of the Fucking World. Tchau! 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 Tchau!